Pois é, Renato Moura da Silva se apresentou na última terça-feira, dia 22, na parte da manhã, aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras, e ele é o principal suspeito de ter assassinado com um tiro de espingarda o rapaz identificado como Fabrício Pereira Neto da Silva após uma desavença no bairro Aeroporto, em 13 dela do Vale. Esse crime aconteceu precisamente no sábado, dia 19 de dezembro, por volta das 3 horas da madrugada, na Travessa Ulisses Guimarães, no bairro Aeroporto. E ao se apresentar com o seu advogado aqui na Delegacia, ele foi ouvido, prestou depoimento à polícia e foi posto em liberdade. Mas a Polícia Civil continuará trabalhando para concluir esse inquérito e encaminhá-lo ao Poder Judiciário, aqui da cidade de Pedreiras, que irá tomar as providências cabíveis. Só relembrando aí para você que o Renato Moura da Silva, que é o principal suspeito de ter assassinado com um tiro de espingarda, o Fabrício Pereira Neto da Silva, se apresentou aqui na Delegacia para responder judicialmente pelo crime.